Música Mirando a estrada real Mirando a terra batida O homem cheirando a tampa Tem sede e pecando em vida Cuidando léguas de grau Criando barcas de vida Somando um novo defombo Para sustentos os dias A vida casa e galvão Nunca era a sua fronteira Numa esfera que se estende Oh, pode a vida inteira Numa esfera que se estende Oh, pode a vida inteira Porém, um dia o sonho Que havia apagado a mão Uma queda ao risco Apaga o nosso chão Parou, quase a metade Mas tá vivo, o sonho E a saudade mais linda O arco e o sonho O arco e o sonho O arco e o sonho